No júris, a defesa das mulheres se estende por dois pontos ou eixos principais. O feminicídio, que tratamos no vídeo anterior, e o tema dos crimes passionais. Essas duas matérias, que de certa forma estão conjugadas, devem ser compreendidas, sobretudo, pelos seus aspectos históricos. Recentemente, em um programa de televisão, ouvi que no Brasil, por exemplo, até 1979, as mulheres eram impedidas de praticarem futebol. Apesar de essas restrições não mais vigorarem atualmente, ainda continuarão por muito tempo, produzindo reflexos negativos, como a falta de estímulos econômicos ao exercício da modalidade. O preconceito ainda continua forte em muitas áreas. O momento atual é o da luta pela fixação de uma consciência que efetivamente auxilie na igualdade real. E neste percurso, naturalmente, a compreensão sobre o tribunal do júri é fundamental. Pois é ali que se julgam os homicídios, que são as mais drásticas violações aos direitos das mulheres. Portanto, o entendimento sobre a lógica discursiva utilizada em plenário é um termômetro fundamental para compreendermos a dinâmica da sociedade brasileira. Todo sistema ou status quo, em um primeiro momento, necessita de um discurso que o legitime. E o machismo, por muitos anos, tem se escorado no raciocínio da passionalidade. Muitos réus, que visivelmente não conseguem conviver em uma relação afetiva igualitária, procuram cobrir os seus atos possessivos e ciumentos com o rótulo da paixão. O passional é, sobretudo, aquele que mata, dizendo que agiu impelido pelo amor. No entanto, esta grotesca mentira tem de ser totalmente desconstruída. Em meu livro, O Júri e Sua Retórica, discorri sobre a natureza e a história dos crimes passionais no Brasil. Em um julgamento ocorrido em Congonhas, logo após os cumprimentos iniciais, fixei detidamente os olhos nos jurados e disse Por que, ao invés de cometer o homicídio passional, o réu não cometeu o suicídio passional? Pausa Não que eu esteja a louvar, ou a dar ênfase, ou a recomendar da forma mais sutil possível a atitude, mas me cabe persistir na ponderação. Por que a dita torrente de emoções, apta em princípio a obstruir os liames da consciência, não fez o réu voltar-se contra a sua própria integridade física? A pergunta, apesar de inquietante, continua em aberto. É certo que sempre existiu na consciência brasileira, e agindo como uma verdadeira cortina de fumaça, um charme, ou pano de fundo novelesco, a louvar o crime passional e a considerá-lo como um ato grandioso, muito embora este, na sua essência, não passe do mais puro e cristalino egoísmo. A origem dessa valorização se encontra no movimento romântico, que levou poetas, pensadores e filósofos a exaltarem, entre aspas, as verdades do coração. O movimento se radiou por várias áreas, até a promulgação do Código Penal Brasileiro em 1940, vigorava a dirimente da perturbação dos sentidos, que lamentavelmente cobriu de benefícios os crimes de honra, em detrimento do respeito às vidas das vítimas. Em seguida, buscando um amparo na alta literatura, mencionei a história do jovem Werther, de Goethe, citada por Luisa Najib Eluf. Abre aspas. Werther, um homem doce e afetuoso, que sofre acima do limite do suportável. Ama Carlota, que é casada. A impossibilidade romântica desse amor leva ao desespero. O desfecho não poderia ser outro que não a morte. O apaixonado, nesse caso, decide pelo auto-extermínio. Não aceita a ideia de homicídio. Ele confessa. No meu coração invadido pelo furor, ainda brilhou a horrorosa ideia de matar o teu esposo, de matar a ti. É, pois, necessário que eu parta. Fecha aspas. Isso mostra o quanto os passionais possuem um pedernido, imbativo apreço pelas suas vidas, e o motivo amoroso é somente senha para aniquilarem a vida alheia e nunca a própria. Diz Sérgio Nogueira Ribeiro. Abre aspas. Luiz Ângelo Dourado, psiquiatra e antigo médico penitenciarista, no seu ensaio de psicologia criminal, esclarece que o passional geralmente é um narcisista. Isto é, um indivíduo vaidoso, com autoconfiança exagerada, desejoso de prestígio e admiração, querendo ser amado, incapaz de dedicar amor aos outros. Fecha aspas. Em um júri disse, já que citei Goethe, Um grande autor alemão, citarei outro Hegel. Para quem amar, não é desejar o outro, mas sim desejar o desejo do outro. O amor verdadeiro é amparado pelas vontades das partes. Nenhuma pessoa tem o direito de aprisionar outra. Não se ama ninguém à força. Por isso, gosto da expressão com sortes, que vem a significar duas sortes, que, animadas por uma livre opção, resolveram seguir unidas na travessia da vida. No final de minha exposição, fiz uma retrospectiva sobre o julgamento dos crimes passionais ao longo da história, dividindo-os em três momentos. O primeiro ocorre nos anos 40, quando Roberto Lira, mostrando que o amor verdadeiro jamais foi motivo para assassinatos, dizia enfaticamente, abre aspas, o verdadeiro passional não mata. O amor é por natureza e por finalidade, criador, fecundo, solidário, generoso. Ele é cliente das pretorias, das maternidades, dos lares e não dos necrotérios, dos cemitérios, dos manicômios. O amor, o amor mesmo, jamais desceu ao banco dos réus. Para os fins de responsabilidade, a lei considera apenas o momento do crime, e nele o que atua é o ódio. O amor não figura nas cifras de mortalidade, e sim nas de natalidade. Não tira, põe gente no mundo. O amor está nos berçários e não nos tumos. Essa mesma natureza de sentimentos é o que levou Dante Alighier, um dos maiores poetas do mundo, em todos os tempos, a dizer em um verso lapidar, amor me move, só por ele eu falo. O segundo momento ocorre com o processo de Doc Strip, que matou Angela Diniz, a Pantera de Minas. O julgamento foi por vários motivos emblemáticos. O réu, no primeiro júri, foi defendido por Evandro Linsen Silva e acabou sendo condenado a uma pena de minuta, dois anos de reclusão, suspensão condicional da pena. Isto é, o condenado não precisaria recolher-se à prisão. Era praticamente a absolvição. Foi necessário um movimento das feministas que, empunhando o lema Quem ama não mata, desmascararam o verniz dos passionais e mostraram o quanto a nuência ou simpatia com seus autores era motivo para a deploração de mulheres que viviam sobre a batuta de homens violentos e tirânicos e que, naturalmente, não tinham qualquer respeito pelas suas integridades psíquicas e corpóreas. Prossegue Eluf. Abre aspas. Em seu lugar, estava uma faixa dos piquetes das feministas, com a frase que virou o slogan das campanhas contra a violência infligida a mulheres. Quem ama não mata. A condenação de Doca foi um verdadeiro marco na história da luta das mulheres. Segundo Heleno Fragoso, que desta vez atuou como assistente de acusação e não mais como comentarista que fora no primeiro julgamento, a mudança no ambiente que, de favorável à Doca, passou a ser bastante desfavorável, deveu-se à imprensa e aos movimentos feministas. Havia finalmente mudado a benevolência da sociedade brasileira para com os crimes de honra. Fecha aspas. O último momento surge com o caso Guilherme de Paula, Guilherme de Pádua e Paula Tomás, que juntos e de maneira covarde ceifaram a vida da atriz Daniela Pérez. O crime abalou a sociedade brasileira e, através de uma luta encabeçada pela escritora Glória Pérez, mãe da vítima, serviu de mote a inclusão do homicídio qualificado no rol dos crimes hediondos. Este último ponto é de fundamental importância, pois a impunidade, como costumo dizer, não se restringe apenas às absorvições, mas também se mostra presente na aplicação de sentenças pífias e sem correspondência com os danos infligidos às vítimas e às suas famílias. Não se trata um câncer com uma aspirina. Para a defesa da vida, duas medidas são imprescindíveis. Primeira, uma porcelogia das penas que leve em consideração a capacidade lesiva de cada crime. Segunda, o fim do fetichismo da pena mínima. Estas medidas são mais que necessárias para que possamos viver em um país em que o compromisso pela paz diminua a incidência de tantos homicídios. Grande abraço a todos. Legenda Adriana Zanotto